Excelentíssimo Senhor General de Exército Marco Antônio de Farias, Comandante Logístico, permita-me dizer, meu comandante da Companhia do Curso Básico da Academia Militar das Agudas Negras. Excelentíssimo Senhor General de Exército R1 Mários Luiz Carvalho Teixeira Neto. Senhores oficiais generais da ativa e da reserva aqui presente. Senhores comandantes, antigos comandantes do Batalhão de Polícia do Exército Brasília. Excelentíssimo Senhor Doutor Coutinho, Vice-Procurador-Geral do Ministério Público Militar. Excelentíssima Senhora Doutora Vera Lúcia, Juiz Auditora da 11ª Circunscrição Judiciária Militar. Senhores comandantes de organizações militares aqui presentes. demais autoridades civis e militares, ilustres convidados. Gostaria de iniciar as minhas palavras com a saudação de rotina que nós fazemos à nossa tropa por ocasião de todas as formaturas e nosso batalhão. Batalhão de Polícia do Exército Brasília. Bom dia! Bom dia, comandante! Nesta data, comemoramos o 52º aniversário do Batalhão de Polícia do Exército Brasília, Batalhão Brasília, tropa de elite do Comando Militar do Planalto e maior organização militar de Polícia do Exército Brasileiro. Atividade ininterrupta, acionamento imprevisível, emprego descentralizado da tropa, necessidade imperativa de iniciativa em todas as situações. Estas são características inerentes à atividade de Polícia do Exército que diferenciam o soldado PR. Somente o adequado preparo voltado para este emprego específico e a ênfase nos valores morais e éticos nos dá a certeza do cumprimento da missão. Neste momento, apresentam os ilustres convidados, nossa tropa de elite vestindo os diversos uniformes de Polícia do Exército e, ao fundo, a nossa querida banda de música, todos em condições de cumprir as mais variadas missões determinadas pelo encenitíssimo senhor Comandante Militar do Planalto, principalmente aquelas voltadas para a atividade policial. Destaco que a tropa Informa conta com 448 recrutas incorporados no presente ano que passarão a ostentar o braçal PE somente após o término da instrução individual de qualificação. A Polícia do Exército tem suas origens na polícia de acampamento criada por Duque de Caxias na Guerra da Tríplice Aliança em Tuiuti. Na campanha da Itália, durante a Segunda Guerra Mundial, fez-se necessária a criação de uma tropa guardiã da disciplina militar. fruto da iniciativa do Marechal Zinóbio da Costa, surgiu a Polícia do Exército. do Marechal Zinóbio da Costa, Pátrea, Brasil, mãe querida! gigantes SS beridos de pé, com amor entregamos a vida E o valor do soldado P.E. No Planalto Central Brasileiro A estrela da ordem já brilha Pois surgiu com seu porte altaneiro O soldado P.E. de Brasília O que é que ameaça da paz Ou da ordem de turma nação Surge o voto imponente e capaz Do soldado P.E. em ação No Planalto Central Brasileiro A estrela da ordem já brilha Pois surgiu com seu porte altaneiro O soldado P.E. de Brasília O orgulho de tropa de elite É por ter qualidades que são Disciplina, rigor, altivez Perderdia, moral, tradição No Planalto Central Brasileiro A estrela da ordem já brilha Pois surgiu com seu porte altaneiro O soldado P.E. de Brasília O soldado P.E. de Brasília O soldado P.E. de Brasília Pois surgiu com seu forte altaneiro, o soldado que é de Brasília.